Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2 mil e trouxemos 2 mil. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando o gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população e é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira. A carne, é claro, de segunda.